Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa, e dessa vez vamos testar o tempo de carregamento do Galaxy Z Fold 5, dobrável top de linha da Samsung, que não teve nenhum teste desses no YouTube. Mas eu sei que ele vai demorar mais ou menos uma hora, eu espero, com o carregador original de 25 watts. Vamos ver, eu vou monitorar tudo isso, deixa like se quiser comprar, link aí embaixo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o teste. Beleza, então pessoal, aqui estamos, carregador de 25 watts, como eu falei, vamos iniciar aqui o cronômetro, e colocar, e daí eu vou mexendo com vocês, conforme o tempo passa, beleza? Aí, então a contagem começa agora, só vamos deixar ele aberto, que eu acho que é mais estiloso e mais legal, para a gente conferir, né? Mas tá aí. Bom pessoal, indo para 10 minutos, vamos dar uma olhada aqui, 18%, é? Tá indo bem, então vai estar aparecendo aí embaixo o tempo, eu vou pausando para a gente ver. Lembrando também que eu esqueci de falar, que os testes aqui são sempre feitos com o smartphone desligado, tá? Porque assim também ele vai ser um pouco mais rápido, mas você pode fazer com ele ligado também, mas aqui a gente gosta de fazer assim, beleza? Então, vamos esperar mais um pouquinho aí. Ó, vamos agora para 15 minutos, mais 5 aí, 27%. Agora, vamos estender um pouquinho mais o tempo, né? Beleza, 25 minutos agora, pessoal, 46%. Pode arredondar para 45 e tal, mas mais ou menos isso, né? Então, ele tá muito bom, em 30 minutos ele promete encher, quer dizer, em menos de 30 minutos ele enche quase a metade. Beleza, pessoal? 30 minutos, meia hora, 53%. Ele tá dando uns quebrados aí, né? Geralmente em 30 minutos daria 50% exato, 60%, mas tá ótimo, ó. É essa a média. Vamos ver quanto tempo que vai até o fim. 40 minutos agora, pessoal, 67%. Bom, vamos voltar daqui a pouco então, mas eu acho que está indo bem. Vamos ver, né? Bom, 55 minutos agora, quase uma hora, 86%. É, para mim já era para ter terminado de carregar aqui, bem menos, na verdade, uns 40 minutos. Mas, como eu falei, vai passar de uma hora, né? Então, vamos ficar de olho, tá um tempo ok, né? Para um celular de 10 mil reais, tá grande, mas tá bom. Fazer o quê? E olha só, pessoal, deu uma hora e cinco minutos já, 94%. Eu acho que passa de uma hora e 10 sim, hein? Mas, vamos ficar de olho. E é isso aí, pessoal. Completou 100%, agora é exatamente uma hora e 20 minutos. Uma hora e 21, mas dá para arredondar aí para uma hora e 20. Realmente, ele me decepcionou, né? Para um smartphone top dele, apesar de ter bateria grande, ter duas telas e tal, eu esperava muito mais, muito menos no caso desse carinha aqui, né? Aparelho de 10 mil tinha que carregar em 10 minutos, né? Mas, tá bom. E também parece que o tempo é maior que o Z Fold 4, que acho que era cerca de uma hora, também com carregador de 25 watts, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas é algo assim. Bom, então é isso, a conclusão está aí embaixo. E aí, o que vocês acharam? Comente. Até a próxima. Valeu e fui.